Essa é a Grumichama roxa, a Grumichama. Grumichama tem um nome bem exótico, né? Grumichama. Os frutos são comestíveis e muito apreciados ao natural, mas pode ser usado no preparo de vinho, licores, doces e muitas espécies de aves, insetos e outros animais se alimentam dessa fruta. Essa planta eu indico para a aborização de ruas, parques, praças, jardins, para compor aspecto paisajístico e para atrair os pássaros. A Grumichama, surpreendentemente, também tem propriedade antidepressiva sendo utilizada pelo vinho como um tônico. A Grumichama exerce um efeito antidepressivo significante, sem alterar a atividade locomotora. Indicação, eu indico para depressão leve e grave, mas sem efeitos colaterais. O gênio, a qual pertence a Grumichama, tem ação antimicrobiana, anti-inflamatória, anti-diabética e antioxidante. As folhas da Grumichama são utilizadas pela medicina popular para doenças gastrointestinais, reumatismo e como um diurético. O óleo essencial extraído das folhas da Grumichama tem uma atividade antibacteriana significativa, né? Enquanto que o extrato bruto tem atividade anti-inflamatória. As folhas curativas da Grumichama são, tradicionalmente, usadas para combater o mal do Alzheimer, né? Propriedade medicinais, né? Astringente, diurética, energizante, revitalizante, reumatismo. Agora, vamos lá, a propagação é feita através de semente, mas em plantações comerciais, o mais desejável seria a enxertia em mudas da própria Grumichama. Isso permite, né, obter mais uniforme os frutos, né, semelhante a da planta matriz, né? Bom, é um espetáculo essa Grumichama, pesquisa lá no Google que você vai ficar surpreso com essa Grumichama. Bom, adiciona o meu canal aí, falou, beleza? Ok, vou fechando por aqui, falou? Beleza? Bom, adiciona o meu canal aí, falou, beleza?